Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor de ciências da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Bom, o título da aula que eu vou apresentar é o surgimento das plantas com sementes. Eu vou falar tanto da evolução quanto a biodiversidade das gimnospermas. Gimnospermas foram o primeiro grupo de plantas com sementes que surgiram ao longo da evolução. Existe um outro grupo de plantas com sementes, que são as angiospermas, que não é tema dessa aula. Que ao longo da evolução surgiu posteriormente as gimnospermas. Bom, vou falar um pouco da evolução das plantas com sementes, mas primeiro vou falar da evolução dos grupos animais. Mostrar a influência do clima nessa evolução, para depois fazer uma comparação com a evolução das plantas. Se nós voltássemos a 300 milhões de anos na Terra, nós presenciaríamos. Lógico que foi um processo lento, gradual, mas nós presenciaríamos o surgimento dos primeiros répteis. Para quem não lembra quem são répteis, crocodilo, jacaré, tartaruga, cobras. Esses répteis, apesar de terem surgido há cerca de 300 milhões de anos atrás, eles não predominavam na Terra nessa época. Quem predominavam eram os anfíbios. Os anfíbios, para quem não lembra, atualmente nós temos sapo, rã, a pereca, a cobra cega e a salamandra. Os anfíbios, eles predominavam nessa época porque o clima era adequado para a sua sobrevivência. O clima há 300 milhões de anos era relativamente frio, uma temperatura amena e era úmido. Esse tipo de ambiente é propício para a proliferação, para a vida dos anfíbios. Bom, com o tempo, esse clima foi se modificando. Foi ficando cada vez mais quente e seco e não ficando mais adequado para a sobrevivência dos anfíbios e sim para a proliferação dos répteis. Essas mudanças no clima, como eu disse, quente e seco, tem várias teorias. Dentre elas, o surgimento talvez de super vulcões na época, eles entraram em erupção, lançaram gases na atmosfera, dentre esses gases, gases de efeito estufa, que fez aumentar a temperatura média da Terra e levar a essa situação. Uma outra teoria é que poderia ter caído asteroides ou meteoritos na Terra e levado a essa situação também. Bom, agora fazer um paralelo com as plantas. As primeiras plantas, nessa época, há 300 milhões de anos, na Terra, havia predomínio das pteridófitas, que são plantas que precisam da água, de ambiente úmido, precisam da água para poder se reproduzirem. Mas antes, há 365 milhões de anos, aproximadamente, surgiram as plantas, que é tema dessa aula, que são as diminospermas. Essas plantas, com essa mudança no ambiente, ficando mais seco e quente, começou a favorecer a sobrevivência dessas plantas e o espalhamento pelo globo terrestre. Bom, esse é um possível cenário de como era a Terra há 250 milhões de anos. O predomínio, nesse caso aqui, já de algumas giminospermas, e o desaparecimento desses anfíbios e a proliferação dos répteis. Há 250 milhões de anos, aconteceu esse evento que eu falei, que muitos chamam de uma grande extinção em massa, que estima-se que a cada 20 espécies, apenas uma sobreviveu. No que se refere a tudo. O que se refere a plantas, a animais, a bactérias, a algas. Tem algumas estimativas não tão radicais, que falam que dentro da água, de forma semelhante a cada 20 espécies, apenas uma sobreviveu. Isso corresponde à morte de 95% das espécies. Mas fora da água, no ambiente terrestre, 70% teria morrido. Isso significa que a cada 10 espécies, apenas 3 sobreviveram. E isso abriu espaço para a proliferação dos répteis, posteriormente os dinossauros, formando os dinossauros, e as diminospermas. Bom, agora o que significa gimnosperma? Que é o grupo de plantas que eu vou falar nessa aula. E quais são os principais exemplos? Primeiramente, a palavra gimnosperma, gimno vem do grego nu. Esperma vem do grego semente, uma semente nua. Semente nua, no que se refere a... Tem algumas sementes que têm um fruto revestindo ao lado. Não é esse grupo de plantas. Ela produz semente sem frutos. São plantas, como eu já citei, adaptadas a um ambiente terrestre quente e úmido. Quente e seco, desculpa. Apesar de que, em ambientes gelados, frios, podemos encontrar também gimnospermas. Gimnospermas também são chamadas de coníferas. Porque elas produzem uma estrutura de reprodução chamada cone, ou estróbilo. Que é essa aqui. Porque tem um formato semelhante a uma figura geométrica da geometria espacial, que é o cone. Que é semelhante a uma casquinha de sorvete. Bom, florestas com árvores altas são características das gimnospermas. Exemplo, como eu vou mostrar daqui a pouco, a sequoia. Que possivelmente foi a planta mais alta que já apareceu ao longo da linha da evolução. É uma planta que atualmente tem uma representante, um indivíduo, que tem cerca de 115 metros de altura. E não necessitam de água para reprodução. Assim como as pteridófitas necessitavam. Bom, planta com semente. Qual que é a semente e o que vem a ser essa semente? Aqui, um exemplo. O pinhão, que é uma semente muito nutritiva, obtida a partir da araucária. Que eu vou mostrar a foto depois dessa planta. A constituição dessa semente é uma casca, que é um envoltório, um revestimento que tem a função de proteção do embrião. O embrião é a estrutura que vai dar origem à planta. E nós temos também um tecido de reserva, que é um nutriente que as pessoas podem se alimentar. E o embrião vai se utilizar para poder se desenvolver. A planta, ela é autótrofa. Ela fabrica o próprio alimento. Como ela faz isso? Ela pega, a partir da raiz, ela absorve água e sais minerais. Manda esses componentes, esses nutrientes, essa água, para a região superior, ou seja, para as folhas. E a folha da planta funciona como algo semelhante a uma antena que está captando a energia solar. A partir disso, a planta fabrica um açúcar, que é a principal fonte de energia dela mesmo. Ela fabrica o seu próprio alimento. Um embrião não tem folha e não tem raiz. Não é capaz de fabricar o seu próprio alimento. Então, o crescimento, até ele formar a raiz e a folha, é consumindo esse tecido de reserva aqui. O pinhão é uma semente muito apreciada em festas juninas em muitas regiões do país. Como, por exemplo, nas regiões que mais tem, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, no Paraná, até no estado de São Paulo e Minas Gerais. É muito comum encontrar festas juninas pessoas que consomem um pinhão. Agora, essas sementes que as plantas produzem, como que elas se espalham na terra? Bom, de várias formas. O vento pode levar a semente da árvore para uma outra região. Essa semente pode cair, por exemplo, num corpo d'água, num rio, num lago. E a água escoar, levar essa semente que vai germinar numa outra região. E, principalmente, por meio de animais. Aqui eu mostro duas figuras de dois exemplos de animais. O esquilo cachenguelê, um esquilo que tem no Brasil, muito abundante, na região sul principalmente. E, talvez, a principal ave, a grália azul, que tem até um pinhão, uma semente na boca. Mas existem vários outros animais, como a cutia, o próprio tucano e uma outra diversidade de animais que fazem essa função. Agora, exemplos de plantas de gimnospermas que podemos... Os principais exemplos que encontramos na natureza, começar pela sequoia. A sequoia, como eu disse, é a maior árvore da terra. Tem representantes de mais de 115 metros. E, atualmente, nós temos uma floresta só de sequoias. Que é o Parque Nacional das Sequoias, nos Estados Unidos. Que fica na costa oeste, na região da Califórnia. A sequoia, ela cresce tanto, ela precisa ter nutrientes captados a partir do solo. A raiz tem que ser muito grande. Além de ter uma raiz muito grande, tem um fungo que se associa à raiz da sequoia. E aumenta a superfície de absorção de água e nutrientes. E permite esse crescimento assombroso que essa planta tem. Aqui, o Parque Nacional das Sequoias, a entrada. Onde tem uma sequoia caída e um corte na árvore que permite a entrada de carros. É muito alto aqui, essa entrada. Bom, o Pinheiro do Paraná, talvez seja a gimnosperma mais conhecida no Brasil. Porque tem uma floresta formada só por essas plantas. Formada só por essas plantas. O nome científico do Pinheiro do Paraná é Araucária angustifolia. É uma planta que pode atingir até 50 metros de altura. Ela é bem grande, ela é bem alta. E o caule, os galhos e as folhas se formam para cima. Como se fosse no formato de uma taça, de um cálice. Nós encontramos o Pinheiro do Paraná na Mata das Araucárias. Que é uma mata que, infelizmente, está sendo muito devastada no Brasil há alguns séculos, algumas décadas. Tem estimativas que existem atualmente cerca de 12% da mata original. Essa mata, ela se concentra principalmente na região sul. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas podemos encontrar também alguns pequenos fragmentos no estado de São Paulo, em Minas Gerais e num país vizinho nosso, que é a Argentina. Ciprestes é um outro grupo de gimnospermas também. Ela é muito bonita e é utilizada para ornamentação. Ou seja, para fazer jardins, pela beleza que ela tem. É uma planta alta que pode chegar até 25 metros de altura. E é muito comum esse caminho aqui e essa fileira de ciprestes formando uma entrada. Em fazendas, isso é muito comum. Agora, Pinheiros. Talvez seja a mais conhecida também no mundo. Porque ela é uma árvore que representa o Natal. É a famosa árvore de Natal. Tem várias espécies. Pinus sp. Sp significa que tem várias espécies de Pinheiros. A maior floresta do mundo, ela é composta por Pinheiros. Que é a taiga, também chamada de Floresta Boreal das Coníferas. Que fica no norte do mundo. No extremo norte. Podemos encontrar essa floresta nos Estados Unidos, no Alasca. No Canadá, principalmente, e na Rússia. Mas também encontramos no Japão, na Suécia, na Finlândia, na Noruega. Bom, as cicas é uma planta também ornamental. Ela não é muito grande. Ela pode chegar até 2 metros de altura. E essa copa aqui pode chegar até 2 metros de largura. Aqui é uma estrutura de reprodução, o cone da cica. Essa planta tem dois sexos separados. Tem a planta macho e a planta fêmea. Essa é a planta macho. O ginkgo biloba é uma planta que é chamada de fóssil vivo. Porque a mesma planta que nós observamos atualmente, ela tem muitas semelhanças com aquela que foi observada há 200 milhões de anos. Que encontraram fósseis e fizeram análise desses fósseis. Ela surgiu numa época que não existia a separação dos continentes. Era uma única grande massa, chamada pangeia. Então, ela estava distribuída no mundo inteiro. Havia até grandes florestas de ginkgo biloba. No entanto, depois da separação dos continentes, atualmente nós encontramos somente na Ásia. Principalmente na China, no Japão. E é uma planta com várias aplicações. Principalmente no campo da medicina, fabricação de medicamentos. Medicamentos que melhoram, por exemplo, o potencial cognitivo, da memória, do raciocínio. É uma planta que pode chegar até 40 metros de altura. Aqui, um ginkgo biloba amarelo. O cedro é uma planta que tem uma distribuição ampla na América do modo geral. Na América do Norte, Central e do Sul. É uma planta que pode chegar até 25 metros de comprimento. E é uma madeira de extrema, de muito valor. E por isso, é um vegetal, é uma planta que muitos procuram, derrubam essa planta. E infelizmente está ameaçada de extinção em toda a América. Bom, esse era o conteúdo que eu queria ter transmitido. Bons estudos a todos. Bons estudos.